Salve Maria! Amigos, no Evangelho deste 24º Domingo do Tempo Comum, Nosso Senhor quer saber a opinião das pessoas que estavam próximas a Ele e, sobretudo, daqueles que eram os mais chegados, os discípulos. Jesus pergunta, e vocês, que são os meus amigos, meus seguidores, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, sempre o porta-voz do grupo dos discípulos, o primeiro, o príncipe dos apóstolos responde, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro disse isso inspirado. Agora, quando Jesus começa a falar que vai sofrer, que vai enfrentar a cruz, alguns discípulos começam a ficar desanimados. Mas, na vida cristã, é assim. O nosso caminho de seguimento a Jesus Cristo não leva a glória desta terra, e sim a glória celeste, essa que, por sinal, ninguém pode tirar. Hoje, nós lembramos que, para seguir o Senhor, é preciso carregar a cruz de cada dia. Como? Cada um tem a sua cruz para carregar, mas sempre através do compromisso, da fidelidade, do amor, da partilha, e, muitas vezes, renunciando a nós mesmos. Mas, tenha certeza, Jesus nunca vai nos decepcionar. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.